A nossa receitinha de hoje é um bolinho de batata. Eu aqui eu tenho 370 gramas de batata, gente. Eu já cozinhei, cozinhei ela com casca, tá? Cozinhei com água e sal, com casca. Agora nós vamos amassar. É uma receita fácil também, gente. Prática também. E detalhe, esse bolinho eu não vou rechear. É um bolinho de batata. Vocês vão ver, não precisam rechear. Mas se quiser rechear também, vocês podem, tá? Aí o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar ela aqui pra esse bolzinho aqui, essa tigelinha. Vamos colocar um ovo. Eu não vou colocar sal. Por que eu não vou colocar sal? Porque aqui eu tenho um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Vamos colocar aí uma colher de bacon. Uma colher de bacon fritinho. E um pouquinho de linguiça calabresa ralada. Uma colher também. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de bacon. E uma colher de sopa de linguiça calabresa. Aqui eu fiz um mix de temperinhos. Principalmente o orégano, tá? Vou colocar aqui. É uma pitadinha de cada... De cada... Esses temperinhos que eu coloquei. E o orégano, né? Porque não pode faltar. Certo? Vamos colocar aqui o bacon e a linguiça calabresa raladinha. O bacon, eu fritei antes, tá? Ah, tem aqui também o cheirinho verde. Ó, é sempre uma colher de sopa que eu ponho, gente. Uma colher de sopa. O meu, como é congelado. Nossa, e como dura. Dura bastante. E a gente economiza também. Ó, agora nós vamos mexer aqui. Por isso que eu disse pra vocês. Não precisa nem rechear. Porque a batata, do jeito que ela é temperada aqui, gente. Não precisa de recheio. Mas se quiser, fiquem à vontade, tá? O sal, eu não coloquei. Porque a batata já foi cozinhada com um pouco de sal. E o bacon, a linguiça, também já tem um pouquinho de sal. Então, eu não coloquei. Vou colocar aqui o amido de milho. Tô colocando aos poucos pra saber se... Aqui tem duas colheres de sopa, tá? Eu vou ver se... Eu acho que vai precisar das duas colheres de sopa. Ó. Eu vou levar essa mistura na geladeira. Porque ela vai ficar mais durinha. E volto pra moldar os nossos bolinhos e fritar. Olha que bonita a massa, gente. Olha. Linda, né? E fica muito gostosa. E saborosíssima. Então... Pra geladeira aí, uns 20 minutinhos. Meia hora. Enquanto você vai fazendo a comida... Enquanto você vai fazendo o arrozinho, temperando o feijão... Né? Ou preparando lá o... A mesa pra... Pros petiscos. Ela vai gelando. Né? Tá bom? Pessoal, o bolinho de batata já está pronto. Eu deixei ele na geladeira. Ele deu uma leve engrossada. Agora eu estou aqui com um pouquinho de farinha de rosca. Estou fazendo os bolinhos. E o meu óleo já tá aqui pra fritar. Aí o que que eu faço? Eu pego ele as colheradas. Vocês veem o tamanho que vocês querem. Eu tô fazendo o meu menorzinho. Passo na farinha de rosca. Não precisa de ovo. E vocês modelam. A farinha de rosca é só pra ajudar a modelar o bolinho, tá? Ó, e aqui eu já vou colocar pra fritar. O óleo já tá quente. Vou pegar aqui a... A escumadeira. Pra ajudar... Ficou moreninho. A gente tira. E se vocês quiserem rechear, pode rechear também, tá? Aí, pra massa ficar um pouquinho mais durinha, é só vocês colocarem um pouquinho mais de amido. Vou deixar esse aqui ficar um pouquinho mais moreninho. Viu como é que é fácil? É fácil e vocês fazem um... Faz... Diferente, né? Bolinho de batata comum. Dá uma incrementada. Né? Faz comum. Faz recheado. Faz sem rechear. Aqui, gente. Olha. Que maravilha. E outra coisa. Ele fica super sequinho. Escorro bem aqui. Aí, o que que eu faço pra montar os outros? Eu abaixo o fogo aqui. Porque como é rapidinho, é bem rápido. Vou botar aqui mais um pouquinho. Modelou. Colocou na farinha de rosca, modelou e já põe direto na panela. Pessoal, olha. Vou dar uma mordidinha nesse aqui pra vocês verem como que tá por dentro. Olha só. Crocante por fora e super macio por dentro. Olha. Delicioso, gente. Espero que vocês gostem, viu? Tchau. Obrigado.